Bom dia, amigos libertários! A gente vai fazer uma live agora com a minha amiga Daniela, tá? E ela vai falar um pouquinho sobre constelações familiares. A gente sabe que é um assunto que está muito popular, então tem muita gente interessada nesse assunto. E aí a gente resolveu convidar a nossa amiga. Um minutinho que eu vou só aqui colocar ela, convidar ela, pra gente poder começar esse bate-papo. Daniela, vamos achar ela aqui. Só um minutinho, pessoal. Vamos só aguardar ela. Começou. Um minutinho, pessoal. Vamos só aguardar aqui. Pronto, acabei de achar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Rodrigo Leite, valor em grupo, Daniel Queiroz. E aí, tudo bom, Daniel? Como é que você está? Bom dia! Bom dia! Combinamos aí na cor? Olha só a coincidência, coincidência boa, né? Estava aqui avisando que a nossa ideia era conversar com você sobre constelações familiares. E aí eu vou fazer algumas perguntas básicas aqui pra gente poder começar. Primeiro, você fazer uma rápida apresentação. Tá legal. Bom, gente, obrigada aí pela oportunidade. Eu sou jornalista, escritora e pós-graduando nessa área de constelações familiares pela Hellinger Schulli, que é a Escola Hellinger, porque originalmente as constelações familiares são um estudo que foi totalmente estruturado por Bert Hellinger e, mais recentemente, de 2000 pra cá, contando com a preciosa colaboração da sua esposa Sophie Hellinger, que também atua com ele como consteladora familiar e, desde 2016, essa escola chegou ao Brasil, trazendo pra cá todo esse estudo dessa ciência das relações humanas. Então, onde tem gente se relacionando? Seja, obviamente, no âmbito familiar e isso também na vida empresarial, na gente com a nossa saúde, com os nossos sintomas, a gente, por exemplo, também na questão de gerenciamento de conflitos, especialmente na justiça, nesse parâmetro todo do direito sistêmico, que a gente fala que é um estudo das leis do amor, que são as leis que foram estudadas por Bert Hellinger. Então, assim, quando isso chega num nível de conflito muito delicado, isso vai parar na justiça. Então, a gente aplica esse conhecimento das constelações familiares por meio do direito sistêmico. E isso também acabou chegando no mundo empresarial, porque a gente tá sempre se relacionando no mundo das empresas. Mas, Daniela, pera só um minutinho. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vamos? Prato. Primeiro, explica pro pessoal o que é constelações familiares. Porque, olha só, eu já estudei, eu já estudei sobre isso, já li bastante, mas eu ainda tenho várias dúvidas. Então, eu acredito que a maior parte das pessoas é um assunto hoje que é extremamente popular, né? Tem muita gente comentando sobre isso, mas acho que tem muita gente que ainda não entendeu direito o que é. Certo. Olha, as constelações familiares, elas são uma ciência de observação do fenômeno que regula os relacionamentos humanos, tá? Então, quando duas pessoas se relacionam, elas têm algumas leis. Como a lei da gravidade regula também, né? O movimento dos objetos em direção ao solo, toda relação humana tem leis que regulam esses relacionamentos. Então, a gente tem três leis que foram observadas pelo Bert Hellinger. Então, ele começou a entender que toda vez que ocorre algum nível de, digamos assim, de bloqueio da pessoa em direção a algo que ela deseja, ela está em desacordo com uma dessas três leis. São três leis básicas que, quando a gente faz uma constelação familiar, a gente consegue observar o que está fora de lugar naquela pessoa, que ela não está conseguindo, por exemplo, o que ela quer. Imagino você que você deva ter vários clientes seus, várias pessoas que procuram, quando você vai fazer consultoria, que o cara está fazendo tudo certinho, está fazendo tudo para poder apresentar isso para o cliente, para poder ter um resultado, mas tem algo dentro dele que bloqueia. Tem algo dentro dele que tem uma crença também e um bloqueio na forma como ele lida com as pessoas que ele não consegue chegar naquele resultado que, para alguns, é super tranquilo de conseguir. Você não consegue fechar uma negociação, você não consegue chegar e ser observado pelas outras pessoas, pelos seus clientes, com valor. Você começa a ser colocado em descrédito. Enfim, tem uma série de coisas dentro do inconsciente dessa pessoa que estão prevenindo que ela consiga ter esse sucesso que você tem ensinado, por exemplo, nos seus vídeos. Então, eu percebo isso. Isso é super comum. Toda consultoria que eu faço, a gente sempre vai esbarrar em algum sentimento, em algum problema que está na pessoa, no emocional, naquela dificuldade de mudança, naquela dificuldade de conseguir fazer alguma coisa sem que aquela coisa seja perfeita, na insegurança, na vergonha. A gente esbarra nisso o tempo todo. Agora, antes de a gente começar essa parte empresarial, como é que vocês podem ajudar as empresas, etc., para trabalhar com isso, eu queria que você me explicasse de forma prática a constelação familiar. Porque as pessoas, assim, muita gente não sabe, né? E o que eu sei de forma muito superficial, né? Que ficam, você tem representações, não é isso? Ficam pessoas em volta com representações. Exatamente. A constelação familiar, ela é essa ciência, dessa observação desses lugares interiores que a gente ocupa em relação a um determinado assunto. Então, se chega uma pessoa e leva um tempo para um constelador familiar, ele fala, olha, eu estou com um bloqueio nessa situação X. E aí, na constelação, o que a gente faz? A gente coloca alguém para representar a pessoa que está sendo olhada e alguém para representar aquela situação X. Então, tem muitas formas de você colocar representantes. Às vezes, por exemplo, em conflitos organizacionais, conflitos de uma negociação empresarial, por exemplo, a gente coloca as partes que estão envolvidas naquilo, entendeu? Então, o que se dá? Existe uma... Ali, um campo que a tudo atravessa, um campo de informações das pessoas que estão envolvidas naquela situação. Então, aquela informação se manifesta, por exemplo, naquela pessoa que está manifestando bloqueio. Aquela pessoa começa a se movimentar de uma determinada maneira que a gente observa qual é a situação dela em relação à outra pessoa que está com aquele problema. Então, a gente começa a observar a dinâmica entre essas duas partes. O constelador, ele está vendo como aquela dinâmica entre aquelas duas representações está se dando e ele consegue observar aonde que está o bloqueio daquela pessoa em relação a isso. E, em geral, quanto a gente está sempre projetando aquilo que a gente aprendeu nos nossos primeiros anos de vida em casa, com a nossa mãe, com o nosso pai, a nossa relação com o mundo, ela sempre acaba sendo uma projeção daquilo que a gente experienciou muito cedo. Então, se eu me sinto insegura com relação a várias coisas que eu vivi na minha vida e todos nós temos os nossos pontos cegos, todos nós temos os nossos pontos de insegurança, isso aparece na constelação familiar. E o constelador, observando como essa dinâmica está se dando entre as duas partes observadas, ele vai e consegue fazer uma intervenção para que aquelas três leis que eu falei, que o Bert Hellinger observou, possam ser harmonizadas e aquele fluxo possa ser retomado. Me diz uma coisa, eu percebi que a constelações tem várias metodologias de inovação que elas foram criadas com um propósito e elas deram tão certo que foram levadas para vários segmentos, para várias áreas. Uma metodologia que eu gosto de sempre estar aí indicando, que é a Startup Enxuta, que ela foi criada para startups, que você usa métodos ágeis, para que você possa iniciar um negócio de forma enxuta e que ele foi usado para você criar negócios escaláveis. Só que a gente descobriu que essa metodologia poderia ser usada para qualquer coisa. Você vai abrir uma padaria, você conseguiria usar. Ou seja, não necessariamente você precisa ter um negócio escalável para usar essa metodologia. A gente está vendo isso acontecer em várias outras coisas. Scrum, Kanban, Design Thinking, uma série de coisas estão sendo levadas, foram criadas com objetivo e estão sendo levadas para todo tipo de lugar, para todo tipo de organização. Está sendo usado para qualquer coisa. E isso é extremamente positivo. Então, pelo que eu estou vendo, foi isso que aconteceu com a constelação familiar. Começou a ser usada para um propósito e o que foi interessante está sendo levada para as outras áreas. Isso. Originalmente, ela surgiu no âmbito familiar para que a gente pudesse lidar com todas aquelas questões que ocorrem na família. nisso que permeia todos nós. Todos nós viemos de um núcleo familiar e a forma como a gente lida com finanças, com a nossa vida profissional, com a nossa saúde, enfim, chegando, por exemplo, a essas questões de disputas judiciais, tudo isso está refletindo esse núcleo anterior, esse início, bem lá atrás, entendeu? Então, obviamente, conforme o Bert foi utilizando isso no âmbito familiar, ele foi observando o reflexo dessa nossa origem, na nossa família, em todas essas outras áreas. E aí, diferentes estudantes, como esses casos todos que você citou aí, então, por exemplo, hoje eu estou aqui para conversar com você sobre a vinda do Thomas Wittig aqui à Brasília, que ele é uma pessoa que tem uma história gerencial, ele já foi executivo de diversas multinacionais, ele também presta consultoria para muitas dessas multinacionais. Quando ele entrou em contato com as constelações familiares e ele pôde olhar para a própria história dele, ele lidou com as situações dele, todas familiares, etc., pode lidar também, não sei, com sintomas, com diversas coisas, mas o que realmente pegou ele foi essa parte organizacional, porque é o lugar da vida dele onde ele tem mais foco. Então, ele começou a perceber como essa dinâmica se dava dentro das empresas. As relações entre as pessoas começavam a se reproduzir na relação entre chefes e subordinados. A pessoa, como é que ela se sente quando chega alguém novo? Como é que o resto da equipe recebe essa pessoa? Qual é a melhor atitude que, quando alguém novo chega na empresa, qual é a melhor atitude que vai fazer com que o resto do grupo possa recebê-lo de uma maneira mais otimizada, digamos assim? Porque o que acontece? As três leis que permeiam todas essas frentes, desde a familiar, passando pela de saúde, pela jurídica, até chegar na empresarial, são as mesmas três leis. A primeira delas é a lei do pertencimento. Todo mundo quer pertencer, ninguém quer ser excluído. Quando você sente que alguém está te excluindo, por exemplo, numa empresa ou numa negociação, você sente que você está sobrando ali naquela negociação, você já liga em você o quê? O seu modo de defesa. Peraí, eu tenho valor, não me tira não, né? A gente começa a ligar o nosso modo de defesa que vem lá de trás. Então, essa primeira lei é a lei do pertencimento. A segunda é a da hierarquia. Se o dono da empresa contrata alguém para ser o CEO dessa empresa, e esse CEO chega, como é que ele vai chegar? Com que postura para lidar com esse fundador e com os clientes antigos? Então, essa segunda lei, a lei da hierarquia, ela lida com essa dinâmica de quem veio antes na história. E quando chega algo novo, como é que eu consigo me inserir naquela empresa ou naquela negociação sem chegar bancando o sabichão, rompendo com todo o histórico que foi anterior? Você não pode chegar dessa maneira. Você precisa chegar com reverência a tudo que foi até ali. E aí, sim, depois que você entra com essa postura, você consegue propor o novo. Você consegue propor, olha, beleza, eu agradeço, muito legal como foi até aqui, acho muito jóia. Agora eu vou fazer a minha contribuição com o novo. Então, só que isso tudo vem da nossa postura interna, entende? Se eu tive muito recalque na minha vida familiar, se eu tive muitas questões delicadas, isso vai se refletir na negociação e na empresa. E aí eu percebo isso que você está falando, eu percebo que isso aí é em todos, em todas as partes, todas as áreas dentro de uma empresa, eu costumo dizer que os diretores, o dono da empresa, o presidente, o problema deles está muito mais relacionado à própria família. E aí você pega já as hierarquias mais baixas, você tem um problema claro que sempre tem com a família, etc. E também cria-se um problema dentro da própria organização. Porque eu percebo que os donos, o pessoal que está mais em cima, eles estão muito mais preocupados em vender, em ser mais racional. E o pessoal que fica o dia inteiro dentro da empresa, que fica vivendo aquele mundo dentro da empresa, aquilo ali se torna meio que uma nova família ali dentro. E aí cria uma série de problemas ali entre eles. Então são problemas, eu falo que a pessoa passa a ter dois problemas, na casa dela e dentro da empresa. Ela começa como se ela estivesse agindo dentro da família dela, como se fosse um irmão, fica com birra, com uma série de coisas. E a gente vê como esses problemas emocionais, como eles afetam os negócios. É quantos negócios bem-sucedidos que eu conheço pessoalmente que quebraram ou acabaram por problemas de ego, por problemas de brigas pessoais, briga entre amigos, brigas de sócios e assim por diante. E aí o que eu queria te perguntar é se você acha que existe algum tipo de limitação para o uso de consideração familiares em relação ao porte da empresa. Você acha que quanto maior a empresa, melhor? Existe alguma... Nenhuma limitação. Porque olha só, o que você falou aí agora desse exemplo que você mesmo deu. A pessoa tem um problema em casa e ela chega na empresa e faz a mesma coisa. O que tem em comum entre essas duas áreas, esses dois lugares? É a pessoa. A própria pessoa é aquele fator que está presente aqui e lá. Então assim, é como se ela reproduzisse o que ela conhece dentro de casa. Ela reproduz isso também no trabalho. E a gente chama esse mecanismo nessa área de autoconhecimento e da própria psicanálise de projeção. A gente está se projetando, projetando os nossos conflitos na nossa vida profissional. Entendeu? Então assim, não interessa o tamanho da empresa, porque eu vou trabalhar com a pessoa. Se a gente for olhar, por exemplo, uma constelação sua, Pantodja, não interessa se você está agora na frente do computador lidando com uma empresa com, sei lá, duas, três pessoas, ou se você é simplesmente um consultor sozinho, tá? Ou se você é um CEO de um milhão de funcionários. Eu vou lidar com o Pantodja. Como o Pantodja lida com as questões dele? O que que nele está bloqueado? Entendeu? E aí a gente olha para as relações que estão... Normalmente a gente foca numa situação problema específica, né? Por exemplo, uma empresa não está conseguindo chegar no cliente. Então tem alguém, a gente coloca um representante para os clientes, um representante para a empresa. E aí a gente vai colocando elementos para a gente perceber aonde que está o bloqueio entre essas relações, né? Porque não é só a pessoa reproduzindo os seus próprios conflitos. Existem também os conflitos organizacionais. Entre essas... Enfim, essas áreas de atuação que às vezes acontecem guerrinhas, né? Entre setores dentro das empresas. E assim, o que eu acho muito interessante dessa proposta do Thomas Witt, que está trazendo esse curso Pé Brasília, que vai ser, sem ser esse fim de semana agora, no outro 16 e 17 de novembro, é que ele coloca para a gente questões assim, de como que nós, no nosso mundo, na nossa vida profissional e no nosso mundo interior, a gente está reproduzindo bloqueios nossos com relação à prosperidade, com relação à imagem que eu vendo para as pessoas durante as negociações. Quais são os pontos cegos meus que eu estou reproduzindo enquanto eu estou negociando com alguém? Então, ele está trazendo esse evento chamado Crescimento Começa na Alma. Eu vou só explicar para vocês um pouco do... Deixa eu fazer um adeno antes da gente chegar e chegar no... Para você explicar melhor o curso. Vou fazer uma última pergunta. Toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, é claro que gera uma insegurança, gera uma dor. Isso é muito comum. Eu percebo, assim, de todos os cursos que eu já fiz na minha vida, etc., um dos que mais me deixou desconfortável foi o curso de teatro que eu fiz. Foi algo que me incomodou muito. Então, eu percebo, assim, que provavelmente os gestores, os colaboradores das empresas, eles ficam extremamente incomodados de ter que trabalhar. Trabalhar eles... O autodesenvolvimento. Isso é extremamente difícil. E que dica que você daria para as pessoas que têm interesse na constelação familiar para que elas aceitem isso? Porque eu acho que o ponto mais difícil nisso é a pessoa falar, olha, eu vou ter que me expor. Então, o que você daria aí, né? O pessoal fala assim, olha, pode confiar, pode participar, né? Não precisa se preocupar que isso vai ser positivo. Como quebrar essa grande barreira, na minha opinião? A primeira coisa é que quando você vai fazer a sua constelação, não é você que vai lá para frente, em geral. Você pode escolher um representante para te representar lá na frente. Uma pessoa que vai lá ser seu representante. Até porque, como a gente já está muito contaminado do nosso próprio processo, é muito interessante que seja alguém totalmente neutro, que nunca te viu na vida, que não sabe nada sobre sua história familiar. Nada, nada, nada. Quanto mais neutra a pessoa, mais tranquila, como é que eu posso dizer? Mais pura é a manifestação do que está lá no fundo do seu ponto cego. Então, a primeira coisa, se você for fazer a sua constelação, podem ter representantes para poder fazer o seu processo. Agora, tem uma frase do professor nosso, que é o Bert Hellinger, que ele dizia o seguinte, que quando eu tomo a ação, eu recebo algo de presente. Ou seja, quanto mais eu me exponho, mais eu recebo de volta. Porque é aquela velha lei da prosperidade, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Não tem isso, e não tem nada de místico nisso, porque isso gera um desequilíbrio quando você dá demais, que a própria vida dá um jeito de regular isso aqui, e você recebe de volta. E isso se dá nas dinâmicas de relação de casal, isso se dá nas dinâmicas de empresa. Quando alguém está lá se empenhando, entregando algo, ela recebe algo em retorno. Então, o que eu posso dizer? É que em termos de correlações familiares, é a mesma coisa. Quando você dá um passo, e você vai e se expõe, você pode ter certeza que você vai receber muita coisa. Daniela, agora explica para a gente como é que vai ser esse curso, como é que faz para participar, o que você acha que seria o público-alvo ideal. É, então, esse é um curso que são dois dias, a gente vai ter sábado e domingo, 16 e 17 de novembro. A gente conseguiu fazer de uma forma que as pessoas podem ir ou só no sábado ou só no domingo e um preço, obviamente, melhorado para quem vai nos dois dias. Mas também, às vezes, as pessoas não têm o sábado e domingo todo e querem focar mais no assunto só no sábado ou só no domingo. Então, a gente conseguiu fazer com essa liberdade aí também de escolha. Então, vai ser um evento que vai acontecer no B-Hotel Brasília. Ele dura o dia todo, de sábado, o dia todo, de domingo. E, no primeiro dia, a gente vai falar sobre o tema como a inovação e o crescimento são bem-sucedidos. O Thomas Witt, que é a pessoa que vai estar conduzindo esse workshop, ele é muito focado em inovação. Sabe quando a gente fica parado e a gente não consegue dar um passo em direção ao novo? A gente está estagnado. Então, ele lida muito com essas pessoas que se sentem estagnadas. E não quer dizer que a pessoa vai ter que mudar de profissão, mudar de emprego. Não. Às vezes, ela pode se renovar dentro daquela própria profissão que ela está e no mesmo lugar que ela está trabalhando. É uma postura interna que vai ser renovada. O foco dele é nesse ponto de inovação, como que eu me permito caminhar em direção ao novo. Então, a gente vai falar nesse dia, o Thomas vai apresentar ordens sistêmicas, as dinâmicas e os efeitos que derivam dessa desordem, dessas três leis, como que isso se dá no dia a dia. Ele vai falar de questões de liderança, ele vai falar de gestão da mudança, com foco em inovação, em crescimento, até quanto eu internamente me permito que a minha empresa cresça. Até quanto eu me permito também prosperar. Até quando eu fico vendo o trabalho como um sofrimento e não como um prazer. Quão cansado eu me sinto quando eu estou indo, entende? Então, ele olha muito para esses bloqueios, essas crenças. Ele também vai falar de organizações eficazes e produtivas, ele vai falar de conflito em organizações, e também ele vai trabalhar a questão de preço, valor e custo. Como é que eu consigo dar e receber em sintonia com a minha alma e com os meus clientes? Porque se eu fico sentindo que eu estou entregando algo que eu estou abusando do cliente, algo inconsciente em mim vai falar, não, eu só vou ganhar até ali. Entendeu? Então, ele consegue ajudar a gente a encontrar essa sintonia. Isso também é limitante, que às vezes a gente cobra muito menos, né? Isso. É muito comum, a gente fala assim, não, eu não devo cobrar tanto. E às vezes você está cobrando muito barato porque o resultado que você está entregando vai muito além. Exatamente, exatamente. Então, ele consegue ver onde eu estou cobrando menos porque eu tenho alguma crença, algum ponto cego que está me fazendo acreditar que eu não mereço isso, né? Exatamente. Ou onde eu também estou usurpando, onde eu também estou indo a... Porque eu não estou fazendo uma entrega correspondente. E tudo isso se dá nesse campo inconsciente, entendeu, Patoja? Então, a pessoa vai fazendo isso e quando vê, ela perdeu a empresa, ela perdeu a negociação, ela fechou um valor, uma negociação que ela fala, meu Deus, como é que eu vou entregar isso agora? Eu barateei tanto. Entende? Então, ele foca muito nisso. E os últimos dois pontos do sábado que são interessantíssimos, ele vai falar de aquisição de clientes, atendimento ao cliente e, por fim, branding, imagem, cultura do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista dessas três leis que é, assim, riquíssimo. Isso é o sábado e o domingo é mais interessante ainda. Nossa, eu estou impressionado que eu... do que eu estava imaginando, assim, né? Porque eu estava achando que era muito mais voltado apenas para a constelação familiar e eu estou vendo que é importante para qualquer profissional, para qualquer empresário, né? É muito, é um curso super interessante, Qualquer empresário, quem viu que vai ter, né? É muito bom para todo mundo, né? É. Ele é um... O Thomas, ele é um cara que está, assim, realmente com um trabalho muito interessante, ele tem... Ele faz consultoria para grandes multinacionais, ele está na China agora, ele foi um alto executivo da Microsoft, até hoje ele presta também consultoria para eles, então, assim, é o que tem de mais inovador para entender essas dinâmicas aí inconscientes, esses nossos pontos cegos que a gente nem faz ideia que estão na mesa de negociação junto com a gente. Agora, olha a ousadia do segundo dia aqui, Pantoja, só para te falar. O tema do domingo vai ser fluxos de dinheiro e dinâmicas de sucesso. Nossa, vamos falar de fluxos. É. Então, ele vai falar dinheiro e riqueza nessa perspectiva sistêmica, tá? Sistêmica são esses sistemas entre essas relações, tá? Quando a gente fala sistêmico, tem a ver com constelação familiar. Então, dinheiro e riqueza nessa perspectiva sistêmica, características e significado do dinheiro nas relações. O que o dinheiro significa para mim? Para a minha família? Lá no meu inconsciente, qual é o lugar do dinheiro? Vou te dar um exemplo, Pantoja, imagina alguém que teve uma família que todo mundo foi muito pobre e que, poxa, ralou, ralou, ralou para conseguir oferecer o estudo para o filho. Esse filho consegue se permitir ser rico? Lá no fundo? Ou ele vai pensar como que eu vou ser diferente de todos os meus antepassados? Onde que ele encontra força para ter essa permissão interior de prosperar? Sendo que todos os outros... Como é que eu chego com o carrão no churrasco da família e está todo mundo chegando de ônibus? Você entendeu o que eu estou falando? É muito... Isso aí que você está falando é interessante, né? Porque hoje existe um preconceito muito grande com essa parte de autodesenvolvimento, de motivação, etc. E eu costumo dizer que isso é a base de tudo, né? Se você não tem isso, você não vai ter nada, né? Se você não tiver esse pilar forte dentro da sua vida, nada mais vai funcionar, né? Então, assim, é porque muitas vezes, por exemplo, se eu for chegar e vou dar um treinamento estritamente técnico, eu já estou acreditando que as pessoas já têm esse pilar emocional. só que no fundo elas não têm, né? Então, assim, é super importante ser a base de tudo, né? É. E tem realmente o nosso background. A gente não imagina o quanto os nossos antepassados, a relação com as permissões que a nossa própria família vem consentindo entre as gerações. É muito difícil uma pessoa que veio de uma geração que ninguém fez faculdade, que ninguém prosperou, encontrar essa permissão interna para poder, sabe, se permitir fazer o que ninguém fez. Como que eu consigo fazer isso honrando o que todos fizeram lá atrás e indo para o novo, entende? Então, ele fala muito disso. Ele vai falar também no domingo da dinâmica do dinheiro, fluxo de caixa nas empresas e organizações. Ele faz representações interessantíssimas sobre o fluxo de caixa. Muito interessante. Ele, novamente, olha para a questão de preço e valor, produtos e serviços, compensação, salários, distribuição de bônus. Como fazer isso de uma forma com equilíbrio dentro da empresa? E ele vai falar de abundância, o fluxo do dinheiro e a influência. Isso aí são pontos riquíssimos. E, por fim, ele fala das questões de herança, de sucessão nas empresas e da transferência. Por exemplo, se alguém sai e vai transferir para a gestão da empresa para outra pessoa, como fazer isso de uma forma que não vai matar aquela empresa? E, óbvio, sempre a relação do amor com o dinheiro e com o crescimento, como que eu lido bem com a minha família estando também muito envolvido com a minha vida profissional. Ou seja, temas pulsantes de um cara que está prestando consultoria para as maiores empresas aí do mundo. Ele conheceu a Hellinger em 2000, se eu não me engano, e ele aplicou na própria vida dele, encontrou os próprios pontos cegos e começou a aplicar isso com muito sucesso aí em grandes empresas e ele prosperou tanto dentro dessa, dentro da própria Hellinger, que a Hellinger convidou ele para ser professor. Ele continua vivendo a vida dele profissional, no mundo corporativo, mas ele também se encontrou como um grande constelador familiar. E vai estar em Brasília com a gente aí 16, 17. Daniela, me diz uma coisa, como é que a gente faz agora? Primeiro, eu vou só te falar, eu vou perguntar para você rapidamente, só para você voltar no assunto de quem, as credenciais desse programa, ou seja, explicar assim, olha, quem é esse programa, ele simplesmente é um dos melhores do mundo, para o pessoal entender a importância desse programa. E uma outra coisa que eu vou te perguntar também, como é que eu faço para poder olhar mais informações, eu entro no seu Instagram, eu falo diretamente com você, você tem um flyer, como é que eu faço para adquirir isso, para poder, né? Claro, olha, a gente tem a página da Hellinger, quem digitar Hellinger com H e dois L's, Hellinger Brasil, vocês entrando lá vão ver, Thomas Wittig em Brasília, mas eu também vou colocar aqui esse meu arroba, Daniela Migliari, na minha timeline, tem, eu vou colocar também agora no stories, tá? A referência, o link direitinho para quem quiser, e eu vou te passar também esse flyer, mas todos os interessados podem entrar na página da Hellinger Brasil, e você quer que eu fale alguma coisa sobre o Thomas em si ou sobre a Hellinger com relação a... Sobre a Hellinger, para o pessoal entender a importância, né, desse programa, entender a importância e a relevância global que tem, né? Claro, a Hellinger é a grande escola, né, de constelações familiares, porque é do próprio Bert e da Sophie Hellinger, Hellinger, o Bert e Hellinger é o criador, o sistematizador, né, a pessoa que realmente repercutiu as constelações familiares no mundo inteiro. Eles ficam na Alemanha, essa escola já está extremamente atuante desde 2016 aqui no Brasil, eles também atuam na China, em toda a Europa, todos os anos eles fazem o encontro na Alemanha que reúne mais de 20, 30 países, né, então, é muito interessante os eventos deles, porque tem aqueles radinhos com mil canais, né, tradução simultânea do alemão para o chinês, para o português, para o italiano, para o russo, na Rússia também eles estão super ativos, né, então, é a grande escola de constelações familiares do mundo, do próprio Bert e da Sophie Hellinger. O Bert morreu recentemente, ele morreu agora em setembro, nós tivemos o nosso encontro anual que é sempre no mês de outubro, foi uma grande despedida aí, morreu aos 93 anos, e deixando esse legado para a gente, a Sophie Hellinger, que é a esposa dele, uma grande consteladora, tem um profundo amor, um profundo carinho pelo Brasil, trouxe a escola Hellinger para cá desde 2016 e assim, milhares de alunos fazendo a formação em São Paulo, eu e o Máximo, que é meu esposo, seu amigo, a gente está fazendo essa formação que é uma pós-graduação em constelações familiares, tem uma formação também em direito sistêmico, porque isso tem sido utilizado com imenso sucesso na justiça brasileira, para lidar com... Mediação, arbitragem, né? Isso, mas é impressionante, aqueles casos que mediação, arbitragem, ninguém mais resolve, já está com 20 processos, você faz uma constelação familiar, é assim... Olha só! O efeito é incrível, e eles também têm uma outra pós-graduação em pedagogia sistêmica, que é a utilização da ciência, da Hellinger Ciência, dentro das escolas. Então, é a grande escola, né? Que tem trazido muitos eventos para São Paulo, e aqui em Brasília, já vem estando presente aqui por meio de uma docente da escola, que é a Isabela Oliveira, que já trouxe em 2016, o próprio Bert e a Sophie vieram aqui algumas vezes, e eu e o Máximo, como estudantes da escola, também a gente foi convidado a trazer este evento específico do Thomas Wittig, que vai ser agora em novembro, que para a gente é uma super honra poder trazer a Hellinger Schull, Schull é a escola, né? Em alemão, a Hellinger Schull para Brasília, né? Porque o Thomas é um professor nosso, com quem a gente já fez alguns módulos, com, assim, ele é impressionante, fantástico, você vai ver, ele é um cara que tem muito pé no chão, tem muito conhecimento de vida corporativa, e ele tem muito cuidado, muito estudo com as constelações familiares, então ele consegue integrar esses dois mundos para trazer para a realidade, para o dia a dia, como que eu soluciono a minha postura interna para que eu possa negociar melhor, vender melhor, trabalhar melhor, entregar o melhor produto para os meus clientes, né? Então, assim, é uma oportunidade muito preciosa. Daniela, muito obrigado, né, por você trazer essa oportunidade para a gente, tá? Pessoal, se vocês quiserem, então, participar do curso, que eu super indico, super recomendo, infelizmente, eu vou estar palestrando em São Paulo nessa data, olha só que tristeza, né? Nos dois dias, sábado e domingo? Eu vou nascer se volto domingo, né, e aí, o evento é no sábado inteiro lá em São Paulo, então, infelizmente, eu vou poder estar participando, mas eu indico para todo mundo, então, o que eu vou indicar para vocês fazerem agora é vocês entrarem no perfil, né, da Daniela, entrar em contato com ela, né, para poder entender como é que vocês podem estar participando desse workshop, desse curso, eu achei super interessante, queria agradecer pelo seu tempo e te dar parabéns aí pela iniciativa. Eu agradeço, Pantolge, eu vou te passar o flyer também, você pode colocar no seu story se você achar que é conveniente. Divulgar nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, no Telegram a gente tem duas mil pessoas lá, no WhatsApp também a gente tem mais de dez grupos que eu sou de administradora, só de empresários, eu acho que vai ter muita gente interessada. E olha só, Pantolge, ele está sempre, assim, em Brasília, realmente, não é tão comum, né, a gente tem feito esse esforço de trazer as coisas para cá também, mas o Thomas tem vindo com uma certa regularidade em São Paulo e eu gostaria de realmente te convidar para uma próxima vez que você estiver em Sampa, enfim, para conhecer o trabalho dele, muito grata por esse espaço, viu? Siga aí, com esse seu serviço de alma lindo aí que eu tenho acompanhado alguns dos seus vídeos, eu consegui de ontem para hoje entender um pouco, convencei muito hoje na caminhada matinal com o Máximo, ele te admira muito, então, siga aí fazendo o melhor, tá? Sempre. Então tá ótimo, então, muito obrigado, Dani, então, até mais aí, um grande abraço. Obrigada, tchau. Tchau, 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 tchau.